Oi, tudo bem? Meu nome é Felipe e eu fui aluno do palco digital e quero dizer que através do curso eu consegui me posicionar digitalmente no mercado da música, isso desde 2016 e depois eu fiz o curso de Sync Music no final de 2016 para 2017 e ano passado, no meio do ano passado, a Music Delivery me encontrou na internet, talvez através do Facebook, eu não sei exatamente, e fechamos um contrato e hoje eu estou com minhas músicas distribuídas no Brasil inteiro, para todas as redes de supermercado, de shoppings e eu fico muito feliz porque começo a realmente ter ganhos financeiros através do licenciamento das minhas músicas e é importante, o curso foi extremamente importante para eu entender que o mercado musical não é apenas tocar em barzinho e fazer sucesso nas grandes rádios, que você consegue sim ter uma vida e pagar suas contas com música, então eu quero agradecer realmente ao Vinicius por essas, e continue sendo seu aluno, quer dizer, assiste todas as suas dicas, palestras e é isso aí, se vocês quiserem tirar alguma dúvida a respeito de como eu consegui fazer isso e como é que se deu o contrato, entre em contato, tá bom? Valeu Vinicius, abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho